Babi Cainelli. Não é o nome dela. Ela vai falar. Falou agora o nome inteiro. Bárbara Augusta Ferreira da Silva. 6 de julho de 86. Conseguiu? 6 de julho de 86. Ela botou, casada ou uma filha? Estou passando por problemas. As coisas vão melhorar? Principalmente na minha saúde e no meu financeiro. E se o meu cachorro vai se curar? Madruguinha. 26 de julho de 2015. Pois é. A pergunta dela foi genérica. Faz de novo para você ver. As coisas vão melhorar? Por quê? Ela está sem emprego? Você está entendendo? Ela botou principalmente na minha saúde e no meu financeiro. E se ela perguntou do cachorro se vai curar porque ele deve estar doente? É que são várias perguntas. Ela fez várias. Ela aproveitou, né? Uma só. Não, mas é uma só. Melhor a partir de fevereiro a parte dela. De saúde, inclusive. E de dinheiro. Como filha de Nossa Senhora Aparecida fica sem dinheiro? Não entendo isso. Viu, Bárbara? Ancora Nossa Senhora Aparecida. Ai, seu cachorrinho, eu não sei. Eu sinto que está difícil. É a única coisa que eu posso falar. Eu não falo de morte porque eu não tenho essa sabedoria. É sobre isso, então, Bárbara. Ora. Orar sempre. Ó, Shirley Santana. Ela, eu acredito que seja o nome dela completo. Porque ela botou aqui, Shirley Santana, 27 de agosto de 98. Depois de mais de dois anos trabalhando com a internet, eu tive muitos resultados. Um exemplo é esse canal, que já passou da marca de mais de 500 mil inscritos. E uma receita de mais de 200 mil reais. Eu também trabalhei com vendas no digital, que me fazem faturar alto todos os meses. E agora, eu decidi criar um canal aqui no YouTube, onde irei ensinar tudo o que fiz para ter esses resultados. Você quer conquistar sua liberdade financeira, fazer o seu próprio horário e conquistar os seus sonhos? Se inscreva e acompanhe os vídeos do canal, que irei estar deixando no primeiro link da descrição e do comentário fixado. Estou te esperando lá. Ela botou, quero saber se vou engravidar esse ano. Ano que vem, a partir de fevereiro. Fevereiro tá babado, hein? Faça o ritual da gravidez, querida. Gente, a gente tá pertíssimo. Tem ritual da gravidez no site? É lógico. Precisa. Coração, e o coração cheio de mágoa também não dá, hein? Ouviu, né, Shirley? Ó, posso ir na próxima? Pode. Fernanda Sayuri, com Y. Fernanda Sayuri. Okimoto Santos. 26 de abril de 99. Ela falou, sou arquiteto e trabalho com móveis planejados, mas estou pensando em abrir um escritório só pra mim de avaliação de imóveis. Posso arriscar? Vou ter sucesso? Muito sucesso, pode abrir já. Olha, Fernanda. Nossa Senhora, pode abrir já. Fernanda, babada, hein? Ó, Tatiana Ferreira. Ela disse, olá, suas maravilhosas. Estou adorando esse bate-papo. Tatiana Gomes Ferreira. Olha, esse sobrenome é estranho. Olha. Amigid. Tá. Amigid, não é isso? Isso. 25 de fevereiro de 1982. Pergunta. Consigo um trabalho esse ano ainda? Tenho dificuldade em me relacionar. Meu destino é ficar solteira? São duas perguntas. Seu destino não é ficar solteira, mas também não é casar. Você vai morar com o divorciado. Ponto. E emprego esse ano? Emprego? Ela quer saber esse ano? Não. Não. Só a partir de março. Março do ano que vem? Faz o ritual do emprego. Faz o ritual do perdão. A hora da misericórdia, caramba. Ouviu, né? Com o nome dela, Tatiana. Ó, Dani Bolduan. Ó, vou mostrar pra você. Aham. Yoga. Não, calma aí. O nome da empresa, né? Não, o nome é Daniela da Silva Bolduan. É que eu tô lendo o nome do YouTube. Tá. Aqui, ó. 11 de julho de 98. Tá. Estou no caminho certo estudando pra concurso público? Vai prestar sete pra passar num, tá no caminho certo. Trinta dias antes da prova, vocês que fazem concurso, jejum espiritual, tem no meu site. Trinta dias antes. Ouviu, né, Dani? Ó. Mas como é que é o jejum espiritual? Tá explicando. Sexo, álcool e carne vermelha. Aham. Coisa que você vê difícil fazer. Fumar, né? Fumar. Tira, tô usando. Carne vermelha, nem pensar. Esse jejum serve pra quê? Pra você passar no concurso. Esse é o jejum do concurso? É o jejum do concurso. Mas tem algum parecido com esse pra alguma outra coisa? Pra tudo. Pra tudo é esse jejum? Pra tudo jejum. 16 dias ou 30 antes. Você eleva o teu padrão vibratório, você fica mais leve. A parte física fica mais leve, você fica mais leve. Então tá. Ó, Débora Prado. Débora Prado. 30 de maio de 98. Ela botou. No que devo focar no ano de 2024? Posso estar grávida? Estou sentindo alguns sintomas. Não vejo grávida. Focar, difícil, né? Muito aleatório, né? Muito aleatório. Mas não tá grávida. Então é isso, Débora. Débora, você mandou uma pergunta muito aleatória, Débora. Pelo amor de Deus. Ó. Pelo amor de Deus.